E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Heráclito, continuando a nossa série de vídeos sobre os tipos psicológicos de Jung. Nós estamos falando sobre as funções psicológicas básicas. E terminando essa série, depois vamos passar para os tipos, provavelmente, ditos, vamos falar sobre a intuição. A intuição é uma função que é um pouco complicada as pessoas entenderem. O próprio Jung relata que ele relutou muito em acrescentar a intuição ao quadro das quatro funções psicológicas básicas, mas ele acabou o fazendo, acrescentando a intuição as quatro funções da consciência, as quatro funções psicológicas básicas. Ele mesmo era alguém que talvez fosse um tipo intuitivo ou um tipo intelectual, como uma intuição auxiliar muito desenvolvida. E ela causa confusão por quê? Ela é uma das funções mais místicas. Místico para o Jung, como no caso da participação mística, que é um conceito, é que está mais próximo do inconsciente. E isso gera um problema. Eu tenho uma aluna que toda a vida me enche o saco. Quando a gente vai falar quando eu vou falar de intuição, porque ela não acredita quando eu falo que a intuição é a fantasia inconsciente. Eu estou adiantando as coisas. Porque as pessoas que têm uma relação introvertida com a intuição, a intuição tem um caráter de certeza, tem um caráter de verdade, muito grande. E ela tem, como ela transcende a consciência, ela passa essa impressão de uma psicografia, de uma coisa que vem objetivamente de algum outro local e tal. Só que em termos psicológicos, você não tem como levantar esse tipo de hipótese. lembrando que o Jung tem um agnosticismo kantiano. Então, quando você está falando da intuição, ela não é mandada pelos anjos ou pelos deuses. A intuição, ela vem via inconsciente. Mas eu me adianto. Vamos lá. A intuição é uma das quatro funções psicológicas básicas. Intuere, que é do latim, significa olhar para dentro. Isso é fundamental. Ela é uma função perceptiva, logo, irracional. E ela é uma percepção via inconsciente. E aí, cabe explicar o que é isso. Mas cabe antes explicar que a intuição, ela não é um pensamento, uma sensação ou um sentimento. Apesar de que, como nós já discutimos nos outros vídeos, ela pode se apresentar como uma intuição intelectual, como uma intuição sensível da sensação, como uma intuição sentimental. Há um pensamento intuitivo, há um sentimento intuitivo, porque a função inferior está sob o domínio do inconsciente e vai aparecer como intuição. Mas a intuição, ela é uma percepção via inconsciente. Como é que isso se dá? Primeiro eu vou explicar da maneira resumida, depois eu vou entrar nos detalhes. É assim. O tipo intuitivo é muito curioso. É um tipo muito curioso mesmo. Você está aqui, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo qualquer. Pronto, o que eu sempre faço. O tipos. O tipos. Desde o tipos. E aí eu tenho uma... Estou aqui, estou observando o tipos. Um tipo intuitivo, ele vai observar o tipos e imediatamente ele vai se siderar do tipos. E ele vai observar, ao invés disso que ele está vendo, a fantasia inconsciente que surge sobre o tipo. E é isso que ele vai levar em consideração. Ok? Em tipos intuitivos neuróticos, a pessoa parece louca. Porque você fala um negócio e ela imediatamente se sidera disso e começa a responder à fantasia inconsciente dela. Mas um tipo bem neurótico, assim, né? E aí você fica, opa, como é? Pera, calma. Mas a intuição, ela pode ser adaptativa, né? Em geral, ela deve ser, né? Como é que ela funciona? Você vai ter dois tipos de intuição. Na verdade, quatro, né? Eu nem falo. Subjetiva, objetiva, concreta e abstrata. A intuição subjetiva é aquela em que ela vai se dar observando as fantasias oriundas do próprio sujeito psicológico. Você vai estar observando as suas próprias fantasias inconscientes. Tanto é que o Jung chama de atitude intuitiva essa atitude de expectativa, de observar. É a mesma coisa com a sensação, por exemplo. Quando você está vigiando uma casa, alguém, um policial, uma campana, ele está na atitude de expectativa. Ele está esperando a qualquer momento que algo se mexa ali na casa ou no mato. Com a intuição, a atitude intuitiva é a mesma coisa. É uma atitude de expectativa em que você está esperando que algo se manifeste do pano de fundo inconsciente. Nesse caso, é a intuição subjetiva. O que é a intuição objetiva? É aquela que vai se pautar por uma percepção intuitiva de conteúdos subliminares. Logo, ela vai se dirigir menos para o sujeito e mais para os objetos. Porque ela vai ter todo esse... No inconsciente, você vai ter tudo aquilo que foi selecionado ou reprimido. Lembre-se da atitude selecionadora da consciência. Tudo aquilo que foi esquecido e todo o tesouro das percepções subliminares. Isso é muita coisa. Além das neoformações criativas do inconsciente. O inconsciente pode produzir conteúdos novos. Então, a intuição objetiva vai se pautar pela percepção desses conteúdos subliminares. Que você não percebeu, porque a consciência tem um foco mais estreito. Tudo aqui é a consciência. O resto, você vai perceber subliminarmente. Vai imediatamente cair abaixo do nível da consciência e passar para o inconsciente. E você vai ter uma intuição concreta e uma intuição abstrata. A intuição concreta está muito ligada à sensação. E ela é um acontecer. Ela tem esse caráter não dirigido. E ela vai se referir aos objetos. Uma intuição abstrata vai depender de uma orientação da vontade. E ela vai se referir mais a ideias, a sentimentos, a esse tipo de relação. Obviamente, uma consciência que se adapta por meio da intuição vai formar um tipo intuitivo. O tipo intuitivo pode ser extrovertido ou introvertido, como nós vamos ver nos próximos vídeos. E uma característica que o Jung ressalta ao falar da intuição, especialmente no verbete intuição do tipos, é que um tipo intuitivo neurótico, a intuição vai estar profundamente contaminada por elementos do inconsciente coletivo. O que vai fazer com que ele seja alguém absolutamente incompreensível. Porque os conteúdos do inconsciente coletivo não são humanamente compreensíveis. Eles são temas míticos. Tem essa característica mitológica muito forte. E isso vai dar uma similaridade muito grande da neurose intuitiva, como por exemplo a psicose. Não necessariamente sendo uma psicose ou uma esquizofrenia. Então, veja, por meio da intuição, eu vou ter acesso de uma maneira pronta, que vai ter um grau de certeza de uma percepção via inconsciente. Perceber via inconsciente. Então, você se encontra com alguém. E aí, um tipo intuitivo, ele vai ver aquela pessoa, vai ser siderado daquela pessoa. Essa vai ser uma intuição não subjetiva, mas objetiva. E vai ter uma série de dados subliminares que ele vai estar captando ali, e uma série de fantasias inconscientes acerca daquela pessoa. E você diz, nossa, esse cara aí vai dar um bom psicólogo. Não, ou essa pessoa, poxa, que pessoa legal. Você recebe aquilo com uma certeza. Tem um grau de objetividade, de certeza de que aparece pronto. Não tem o caráter de produção, de atividade, como o pensamento ou o sentimento. Especialmente o pensamento dirigido, o intelecto e o sentimento dirigido. Porque claramente, quando você está pensando, você percebe o processo do pensar e a fabricação desse pensamento, se ele for uma função diferenciada, é claro. Na intuição, a coisa aparece, pá, pronta, assim, na sua cara. E ela vai estar dando sempre conta de uma relação temporal, daquilo no tempo. Por exemplo, quando eu digo, nossa, a pessoa vai ser, sei lá, um bom psicólogo, como eu usei o exemplo lá. Ela não é agora, mas a intuição vai lhe trazer, por via das percepções subliminares e da própria fantasia inconsciente, que vai se manifestar acerca do objeto, a relação dele no tempo. Ou seja, ele vai ser. Então, a intuição, em termos muito básicos, é isto, que eu falei para vocês. Eu espero que não tenha ficado confuso. Mas, assim, a intuição tem uma relação muito estreita com a fantasia inconsciente. Eu espero que vocês se deem conta disso. Porque algumas pessoas têm a tendência a hipervalorizar a intuição. Mas a intuição é um modo de percepção, tipo a sensação. Só que não é uma percepção de coisas... Não está relacionada aos sentidos. Apesar de que a intuição concreta tem uma contaminação muito grande com a sensação. Ah, e assim como a sensação, como a intuição vai ter um caráter compensatório à sensação, ela vai caracterizar muito fortemente, por exemplo, a consciência da criança. Só para citar um exemplo. Bom, então é isso. Nós vamos... Eu vou depois, com vocês, falar sobre os tipos, provavelmente. O tipo intuitivo, introvertido, extrovertido e todos os demais. Formando os oito tipos. Talvez, se eu tiver com pique, eu falo sobre a função inferior. Mas eu ando muito ocupado. Vai ser uma porrada de vídeos já. Vai ser mais oito vídeos, né? Então, oito dias fazendo isso pode ser meio cansativo. De qualquer sorte, se você está acompanhando até aqui, eu espero que esteja ajudando. Eu espero que você perceba que os conceitos Jungianos são conceitos intuitivos ou conceitos empíricos. Eles não são um negócio tirado da cabeça do Jung. Que eles têm uma razão de ser. Que eles têm uma fundamentação epistemológica. Que eles têm um valor pragmático, como eu falo, heurístico. E que eles são uma ferramenta heurística absolutamente incrível, né? Se não, não... Tentem sempre primeiro compreender o Jung, entender o que ele está falando. E não jogar fora o bebê junto com a água suja. E dizer, não, eu estou aqui pensando sobre o Jung, mas não é como eu quero. Então, eu vou fazer de alguma outra forma. Não. Então, reflitam com muito cuidado. Leiam com muita atenção. Como eu estou dizendo, a gente está tentando fazer aqui justamente um discurso rigoroso sobre a obra. E é muito importante, né? Que eu acho super estranho ter um monte de Jungianos que descartam Jung na primeira oportunidade. Ou que vão se aferrar após Jungianos. Só falam uma montuada de abobrinha desgraçada, né? Bom, mas é isso. Se você gostou, deem um joinha. Falem para outras pessoas. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Toda essa ladainha que vocês que estão assistindo os vídeos já conhecem. Então é isso. Muito obrigado. Esse é mais um dos vídeos aqui na internet, no canal. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.